Leonardo Gomes Monteiro, acusado de matar a companheira e a filha dela, passou hoje pela audiência de custódia. O juiz decidiu pela prisão preventiva do suspeito. As audiências de custódia foram para decidir o que deveria acontecer com Leonardo Gomes Monteiro, preso em flagrante por matar a mulher e a filha dela ontem à noite no setor leste Vila Nova. E Diego Gonçalves Bernardes, preso pela segunda vez em três dias por tráfico de drogas, porte de armas e corrupção. No primeiro caso, Leonardo foi orientado pelo advogado a permanecer em silêncio. O juiz decretou a prisão preventiva de Leonardo, que já foi preso antes por crimes como injúria, ameaça e agressão. A forma como foi executado o crime, o quanto de pena previsto para esse crime supostamente praticado por esse indiciado, analisado de acordo com os requisitos do Código de Processo Penal para a decredação da prisão preventiva, recomendam a segregação, a retirada desse cidadão do seio social, para que ele responda a esse processo preso. Mas no mês de março e mais recentemente, no dia 28 de maio, Leonardo já tinha sido solto em audiências de custódia depois de agredir a mulher dele, a irmã e até a própria mãe. Quando foi solto depois de agredir a mulher, o juiz determinou que ele cumprisse algumas obrigações. Entre elas, manter a integridade física da vítima que acabou morrendo esfaqueada por Leonardo na noite de segunda-feira. A audiência de custódia é um direito de todo preso detido em flagrante. Em até 24 horas, ele deve ser levado até uma autoridade judicial que decide se deve mantê-lo preso ou não. O problema é que esse direito é de quem comete um crime simples ou até mesmo um crime grave. No segundo caso, Diego Bernardes Gonçalves e a namorada dele, Jéssica Eugênia Alves de Amaral, pediram para que a imprensa não acompanhasse o caso. Diego foi preso na última quinta-feira por porte de arma, tráfico de drogas e corrupção ativa. Ele foi solto no dia seguinte durante a audiência de custódia. Três dias depois, foi preso novamente com três pistolas, munição, 300 comprimidos de êxtase, cocaína e lança-perfume. Dessa vez, o juiz determinou a prisão preventiva de Diego e que Jéssica, que estava no apartamento no momento da prisão, deveria usar tornozeleira eletrônica.